Curados de manobra e de execução individual, derivadas do relevado estar escorregadio por causa da chuva e também do forte vento que soprou do sul. Mas foi da turma norteinha a posse da maior pressão e assédio em toda a primeira parte. Mais rápidos e sempre procurando a antecipação, os poveiros originaram que se jogasse quase sempre mais perto da área de Silvino. Foi a vez de Vata se evidenciar em três lances. Este talvez o mais perigoso logo aos seis minutos. Só aos oito minutos surgiriam os primeiros problemas para o guardião varzinista Lúcio. Mas o varzin controlava o jogo porque no meio campo, Elfo e Tueba estavam cercados pelos centrocampistas poveiros. Estes ganhavam a maior parte das jogadas até porque Diamantino e Pacheco estavam muito à frente ao lado de Magnussen e Rui Águas. Daí as jogadas de maior perigo serem efetuadas junto da baliza de Silvino. A defensiva varzinista com o capitão Lítolo a Libro ia chegando para a pouca objetividade dos ataques da turma da luz. Ao contrário, na área de Silvino, sempre a dose de perigo era mais elevada e mais constante. Tony naturalmente preocupado com a pressão varzinista que se manteve em quase todo o primeiro tempo. Um lance de Pacheco valeu por uma das poucas exceções ao filme do primeiro tempo em que o domínio varzinista foi evidente. A três minutos de um intervalo, Miranda quase marcou. A jogada chegou a ser espetacular. No lance seguinte, Moser caiu, deu a sensação de tocar com a mão na bola, mas a acontecer seria sem intenção. Rosa Santos decidiu bem. Depois do intervalo, tudo foi bem diferente. Foi então a vez do Benfica reagir, dominar e criar mais e melhores oportunidades. Pacheco e Diamantino meteram-se mais na luta do meio campo, com resultado em mais perigo para Lúcio. Aqui, Lúcio a defenderam o remate de Pacheco. Foi então a vez do guardião, palveiro, imitar o seu igual da turma da luz. As jogadas passaram então a desenrolar-se mais perto da área varzinista. Mas o Benfica procurava o golo e este surgiu por Álvaro aos 48 minutos. Mas o juiz de linha José Manuel já assinalara e pareceu-nos que bem fora de jogo ao futebolista do Benfica. Rosa Santos a anular e vem o golo de Álvaro. O técnico Calisto trocou então Paquito por Soares, naturalmente visando recuperar o domínio e a força no meio campo. Mas o assédio da turma da luz continuaria, embora a sua exibição não fosse tão segura e personalizada como mostrarem em Guimarães. E assim, só na sequência de livros, Lúcio veria o esférico perto da sua baliza em termos de criação de problemas. Este um dos três livros de que resulta o perigo para o guardião palveiro Lúcio. A cinco minutos do fim, talvez o ataque mais perigoso do Varzin na segunda parte. Mas Miranda permitiu a defesa de Silvino. O jogo terminaria, assim, com uma igualdade sem golos. Empate que se aceita bem, pois cada equipa dominou uma parte. Bom trabalho do Trish, fiado por Rosa Santos, em jogo, aliás, difícil de dirigir. E aí Obrigado.